O Banco do Brasil é o banco mais barato da Bolsa. Pelo menos é isso que dizem os analistas do Santander. E entre os argumentos para isso, ele cita a relação de preço por valor patrimonial, atualmente na casa dos 0,76 vezes, uma projeção de que o índice preço por lucro do Banco do Brasil fica abaixo de 4, fica em 3,7 vezes para o ano que vem. Só que como não existe unanimidade no mercado, há também alguns riscos principais, dos quais eu destaco 3. A gente vai destacar 3. Porque nesse vídeo aqui eu quero te revelar que riscos são esses e também responder se o Banco do Brasil é ou não uma ação barata. E eu não vou fazer isso sozinho. Você deve estar percebendo que volta e meia estou chamando aqui consultores do Clube do Valor, pessoas que atendem clientes, carteiras de dezenas, às vezes centenas de milhões de reais, para que eles exponham as nossas teses de investimentos. E o convidado dessa vez é o Lucas Sombrio, especialista em investimentos com certificado CEA. E o Sombrio vai me ajudar a responder tudo isso. O Sombrio é craque, está muito por dentro da operação, fala com os clientes todos os dias, todo nosso cliente aqui recebe um contato mensal e domina. Aqui a nossa estratégia, você vai ver com seus próprios olhos. Sombrio, bola contigo. E se você está assistindo esse vídeo e gostou, deixa o dedo no like e comenta aqui se você tem Banco do Brasil ou não. Qual que é a recomendação essa do Santander? Então até de acordo com o próprio Santander, o Banco do Brasil entrou na carteira de investimento recomendada deles para quem tem foco em dividendos nesse mês de outubro agora. E para quem acompanha o Clube do Valor há bastante tempo no YouTube, sabe que a gente tem duas estratégias distintas, com dois focos diferentes. Uma com foco em dividendos, que é a estratégia máquina de dividendos, e outra com foco em valorização, que é ações baratas da Bolsa. Eu queria analisar essa notícia do Santander em cima do Banco do Brasil exatamente com base nas nossas estratégias aqui do Clube. E aí continuando a notícia, o preço-alvo das ações para os analistas do Santander basicamente está em R$ 42,50. E a cotação atual hoje do Banco do Brasil está em R$ 26,44. Ou seja, de acordo com os analistas do próprio Santander, eles têm uma margem de valorização para o Banco do Brasil de 60%. E indo até mais além, dentro dessa notícia aí do Santander, a visão positiva para o Banco do Brasil tem cinco motivos, basicamente, mas eu vou destacar dentre desses cinco, os três que são os principais. O primeiro ponto é a ampla presença física, que é um fator importante, frente a um dos riscos aí por trás de BBS3, que eu já vou comentar contigo daqui a pouco. O segundo ponto também é a carteira de crédito deles, que tem um forte impacto em operações de agronegócio, porque de fato a carteira de crédito do agro deles cresceu 16% no último trimestre. E alcançou aí um patamar na casa dos seus R$ 375 bilhões entre abril e junho de 2024. Foi muito impulsionado aí pelo plano safra entre 2024 e agora o próximo ano de 2025, que bateu um valor recorde nesse ano. E também acabou colocando a carteira do Banco do Brasil em R$ 260 bilhões em recursos disponibilizados. E o terceiro ponto, e também extremamente relevante, é a captação mais barata. Porque de fato houve uma redução de mais de 3% nos custos para a captação comercial nesse trimestre. E também uma redução de mais de 13% no ano. Quando a gente pega todo esse consolidado, resultou em uma queda de 10% no montante de despesas financeiras aí do banco. E agora, indo além, uma visão qualitativa aí do bancão, o Santander também acabou destacando aí alguns dos números que fazem com que eles recomendem o Banco do Brasil. Então começando pelo PVPA, o preço sobre o valor patrimonial atualizado aí, que o Ramiro citou no início do vídeo. O Banco do Brasil, ele atualmente não conhecia aí a múltiplos extremamente interessantes. E no momento da redação da matéria, o PVPA do Banco do Brasil estava na casa aí do seu 0,76. E de acordo com os dados atualizados no momento da gravação, desse vídeo, o indicador está em 0,85. E aí a gente tem que analisar muito bem. Porque independente dessa diferença, o indicador ainda assim está abaixo de 1. Então na prática, isso significa que a empresa, o Banco do Brasil, está sendo avaliada pelo mercado abaixo do valor dos seus ativos líquidos ou do seu próprio valor patrimonial. Então até para facilitar o entendimento de você que está aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo, é como se esse número dissesse que você quisesse comprar o Banco do Brasil inteiro com tudo o que tem dentro dele. Agências físicas, enfim, o que tem de fato de patrimônio imobilizado do banco, patrimônio líquido do banco. E você faria isso com um desconto ainda de 15%. Então esse é um dos motivos pelos quais eu, Sanandero, considero o Banco do Brasil um banco barato. E não só isso. Eles ainda também dizem, né, da última vez aí o PVPA teve tão baixo, foi no período em que o ROI do banco estava em 7,5%. Enquanto hoje, quando a gente pega aí o PVPA tão baixo, né, ontem em 2016, o ROI do banco está em um dos seus maiores patamares, acima dos 20%. Então, para o Santander, significa que além de descontado, ele está com um retorno, né, sobre o patrimônio líquido muito acima das médias aí de outros bancões e seus pares de mercado aí no Brasil. Até quando a gente pega a própria comparação aqui de Bradesco ou Santander, o Banco do Brasil ele sai muito acima ali quando a gente pega esse indicador do ROI. No final do dia, né, será que esse é o suficiente para considerar o Banco do Brasil o banco mais barato da Bolsa? E até trazendo para vocês um pouco de um caso que aconteceu aqui no clube, de um cliente meu, né, em especial aí o Matheus, quando ele ingressou no Clube do Loura ele tinha uma carteira extremamente concentrada em ativo, né. Vocês podem ver aqui, quando a gente fala de renda variável, ele tinha ali alguns fundos imobiliários, enfim, concentrados, mas o que chama muito a atenção é que da carteira de ações dele, metade estava no Banco do Brasil. E aí muita gente não entende o risco que isso é para uma carteira. E o Matheus, ele acabou chegando nesse estado de carteira antes de passar por uma consultoria de investimentos gratuita que a gente proporciona aqui dentro do clube. Então ele achava, né, que um dos jeitos de multiplicar ali o patrimônio dele investindo era concentrar tudo num ativo, até porque se o ativo é bom, por que eu não compro mais dele? E com isso ele ia conseguir aí ganhar mais dinheiro dentro do mercado de ações. E ele fazia nada mais do que a maior parte do mercado hoje faz. Lê uma manchete, vai lá, acha que é uma notícia muito positiva, que vai ter um impacto direto no papel e sai comprando. Nada mais é do que uma análise totalmente qualitativa e sem base nenhuma em números. E depois de uma hora conversando com um profissional aqui do clube, ele recebeu um plano de ação que mostrava exatamente como ele deveria diversificar a carteira dele para ter uma rentabilidade boa e atrelado também a um bom nível de segurança. E é um modelo de alocação de ativos que muita gente não conhece no mercado, muita gente não utiliza, mas que é responsável por mais que 90% do retorno de uma carteira. Tu tem um norte, é tu saber o que que tu vai comprar, em que momento tu vai comprar, o que que tu vai vender e em que momento tu vai vender. E isso que a maioria dos investidores que conversam aqui no Clube do Valor acabam recebendo nessa consultoria de investimentos gratuita. Então, na média, esses investidores saem dessa reunião sentindo muito mais seguros para investir, porque eles têm agora um caminho. Então, se você quer concorrer a uma das 5 vagas gratuitas que ainda estão abertas para a próxima semana, aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clica no primeiro link da descrição aí embaixo e inscreva-se e aguarde o nosso contato. Bom, então, acabei de te contar aí os pontos positivos por trás aí de BBS3, segundo os analistas ali do Santander, mas beleza, saber os pontos positivos é o mínimo. Mas e quais são os riscos do ativo? Para o Santander, existem três que são os principais riscos. Primeiro, o enfraquecimento da economia brasileira graças aos índices elevados de endividamento. Até porque quando a gente fala de Brasil, a gente vem passando por momentos de turbulência econômica desde a pandemia que vem impactando muito em relação aos bancos, principalmente na parte de inadimplência. E de fato, pesquisas de confederação nacional do comércio, de bens, serviços, turismo, mostram que quase 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Segundo, na sequência, taxas de inadimplência maiores. Então, isso tem sido um dos principais desafios aí do Banco do Brasil nos últimos trimestres. Até porque quando a gente pega de um ano pra cá, os índices de inadimplência do banco aumentaram constantemente até chegar em um patamar de 3%, muito próximo da média brasileira, que como eu acabei de comentar aí pra vocês, está de fato bastante endividada. E terceiro e último lugar é a ameaça competitiva das fintechs na concessão de crédito. Então, vamos parar um pouco e pensar aqui. A inadimplência dos bancões aumentando, os custos pra bancar essas dívidas em atraso ficam cada vez maiores. É natural, a população, ela acaba indo atrás de outras opções de crédito, como as das fintechs, que tem conseguido manter aí competitivas graças ao uso da tecnologia. E analisando um pouco os dados, é que só em 2023 já aumentaram em 52% as suas carteiras de crédito e de acordo com os dados da pesquisa fintechs de crédito de tal 2024 da PwC. Em outras palavras, apesar de ser considerado um banco barato, invariavelmente o BBS 3 vai ter desafios externos e que podem prejudicar o desempenho das ações. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em vista. Nunca é só mil maravilhas no ativo, não é só notícia positiva. Sempre também tem pontos contras que a gente sempre, que a gente tem que ir atrás de analisar eles. E aí por fim, fica a pergunta, né? Será que está valendo a pena comprar Banco do Brasil para dividendos? Será que ela está de fato ali barata? É uma empresa barata hoje na nossa bolsa? Então, respondendo no primeiro ponto, se Banco do Brasil vale a pena para dividendos? E aí com base nas estratégias que a gente utiliza nas carteiras dos nossos clientes aqui do clube, a gente tem a série de dividendos, que é a máquina de dividendos, que ela possui hoje cinco filtros. Primeiro filtro, seria basicamente um filtro de liquidez. Então, a gente só vai comprar papéis que negociam no mínimo 13 milhões por dia. Segundo filtro, a gente vai também fazer uma análise se esses papéis estão pagando dividendos nos últimos cinco anos. Terceiro filtro, a gente também vai analisar o dividend yield médio dos papéis, principalmente nos últimos 36 meses, nesses três anos. Quarto filtro, a gente também tem que entender se essas ações têm um lucro líquido positivo nos últimos 13, 12 meses. E aí, por fim, para a gente ficar com as empresas que mais pagam o dividendo na bolsa, a gente também tem que fazer ali uma filtragem e retirar as empresas que ficaram no negativo no último ano, tiveram algum resultado negativo. Então, utilizando desses filtros, eles vão nos servir para nos gerar rentabilidade e segurança. E assim, a gente consegue ter uma assertividade muito maior em ter na carteira ações que vão continuar pagando bons dividendos, aí nos próximos anos. Inclusive, foi investindo assim, que a gente venceu o mercado em um backtest. Ele leva em conta o histórico dos últimos 25 anos da estratégia e nessa estratégia, o Banco do Brasil, apesar de passar em todos os nossos filtros, na hora de ser ranqueada ali entre as empresas com maior dividend yield, ela acaba ficando aí na 15ª posição. E dentro dessa carteira aí de empresas boas pagadoras de dividendos, a gente coloca as 10 primeiras colocadas. Então, aí a gente vê Banco do Brasil mesmo com 8,10% ali de dividendos, ainda assim, fica atrás de pares de mercado ou empresas que distribuem bons proventos. Então, acabei de comentar que são 10 empresas que passam nessa estratégia, das quais 7 a gente vai estar revelando de forma 100% gratuita em um e-book que vai ensinar vocês a seguir esse método da máquina de dividendos e o link para download dele está aí na descrição. Então, agora na prática, isso nada mais significa que Banco do Brasil ainda não é uma boa pagadora. Voltando então à análise que o Sandander fez, além de considerar uma boa pagadora de dividendos, também considerou uma ação barata. Mas será mesmo que é uma ação barata? Bom, na teoria, a gente sempre pode falar que empresas de dividendos são empresas baratas ou empresas não caras. Pode significar duas coisas. Primeiro, ou ela teve um lucro no recorrente e aquele dividend yield não vai se repetir. E segundo, ou ela está com o preço abaixo do mercado quando comparado ao dividendo pago. Mas nesse ponto, então, eu tenho três coisas para ponderar aí junto contigo. É que apesar de estar em 15º lugar, existem outras 14 ações que pagam melhor as dividendas do que elas. Segundo, é que na estratégia das ações mais baratas da bolsa, os bancos ficam de fora porque não é possível calcular o earning yield por questões contáveis. Então, na prática, eu não invisto em bancos em uma estratégia de ações descontadas. Por outro lado, dentro da máquina de dividendos, o Banco do Brasil é sim o banco melhor ranqueado. O que significa que todos os outros estão abaixo da 15ª colocação. O Banco do Brasil hoje não entra em nenhuma das duas estratégias que a gente possui dentro do Cubido Valor. Mas, apesar disso, dentre os bancos, ele é o melhor colocado quando se fala em dividendos. Mas agora, me responde aí embaixo. O Banco do Brasil está na tua estratégia de investimentos? Bom, agora, se tu não soube me responder essa pergunta e se tu não sabe ou não tem 100% de clareza, eu sugiro que você clique aqui. E assim, você vai agendar a sua consultoria de investimentos gratuita que com certeza vai te trazer muito mais na convecção na hora de investir ou até mesmo de escolher boas ações que pagam dividendos. E caso você vá continuar assistindo alguns vídeos aí no YouTube, vou recomendar aí um vídeo do Cubido Valor, vou deixar linkado aqui do lado, que é um vídeo onde a gente revela três ações muito baratas neste mês. Então, um grande abraço e até mais.